Bom dia, pessoal. Meu nome é Ben e esse aqui é o Tom. E a gente vai falar sobre notícias mais importantes. Sejam bem-vindos ao Jornal Nacional. A gente tem esse caso aqui, né, Ben? Então, vamos começar a falar sobre esse caso. Tem um bebê que desapareceu. Ele foi roubado de um bandido. Ele nunca mais voltou. A gente vai ter que tentar procurar esse bebê e esse bandido. A gente vai ter que tentar conversar isso novamente em ele da cia, né? Então, isso é tudo que a gente tem, né? Tchau!